O que se passou? Olá, eu detesto falsidade, é o que se passou. E assim, recebemos um avião a dizer que eu estava a usar a Flávia. E eu não, já mais entro para algum, estou a usar a Flávia. Quanto ao Fernando, ele sim tentou usar a Flávia, a Flávia não aceitou o jogo dele, ele sim tentou formar um casal com ela e depois não admitiu as coisas. Vai, respira lá, anda lá comigo lá fora. Respira lá, vai apanhar a água. Vai apanhar a água. Olha uma coisa, Flávia. Olha para mim. Olha para mim. Vês-me com o cara de alguém que te usa? Não, eu não estou a dizer isso, mas só... Mas isso tu uma vez uma coisa... Exatamente, exatamente. E de alguma vez viste-me a fazer usar? Eu só comentei com isso o que tu comentaste comigo, não comenta bem nada. De alguma vez viste-me a usar? Não, não estou a dizer isso, mas perguntaste isso. Foi o que tu perguntaste, não? E toda a gente lá fora pode ver isso. Minha pessoa em relação a ti não muda, nunca vai mudar, porque eu já disse o porquê. Não se devia dizer isso. Foi a Flávia que tu tinha que me dar a dizer, aquela porquê do Fernando ali em frente. Vai, vai, vai. Acabou-me, morreu aqui o Santos. Tem cá. Vamos, esqueiro. Mano, tens que fazer uma cena. O que ele acabou de fazer foi dar espetáculo, mano. É o que ele queria, ele queria show off. A Flávia que eu erzähl eu a Chase. Se não quiser me dar certo.